Bem-vindos! No vídeo de hoje, vamos explorar os incríveis benefícios do orégano na medicina tradicional chinesa. Veremos suas propriedades medicinais, funções energéticas, dos órgãos de atuação, patologias tratadas e até mesmo algumas receitas caseiras utilizadas na medicina chinesa para tratar diversas condições. Prepare-se para descobrir como o orégano pode melhorar a sua saúde. Mas antes de anunciar um vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos, deixe seu like, nos ajuda a impulsionar o canal cada vez mais. O orégano, ele é conhecido cientificamente como origano vulgar e uma erva aromática amplamente utilizada na culinária e também na medicina tradicional chinesa. O orégano é valorizado por suas propriedades medicinais, que incluem uma ação antibacteriana, ou seja, o orégano possui um composto que pode combater bactérias indesejadas no organismo. Ele também possui uma ação antioxidante e por ser rico em antioxidantes, o orégano ajuda a neutralizar radicais livres, prevenindo danos às células. Também o orégano tem propriedades anti-inflamatórias, reduzindo a inflamação no corpo. Ele tem uma função de estimular o sistema digestivo, onde alivia sintomas de gases e indigestão. Também, na medicina tradicional chinesa, o orégano possui funções energéticas que podem ser benéficas para o corpo. Ele é considerado quente e de sabor picante e essas características estão associadas aos órgãos do fígado, onde ele ajuda a promover o fluxo de ti, que é a energia vegetal, e desobstruir o fígado. E também no baço, onde ele fortalece o baço, melhorando a digestão e a absorção dos clientes. Também vai ajudar o estômago a reduzir a formação de mucosidades no estômago, melhorando assim a digestão. Ele, o orégano, é utilizado na medicina tradicional chinesa para tratar diversas patologias, como por exemplo, resfriados e gripes, onde seu efeito aquecedor ajuda a aliviar os sintomas dos resfriados, como congestão nasal e dor de garganta. Também vai atuar nos problemas digestivos, onde o orégano estimula a digestão, aliviando os sintomas, como indigestão, gases e extensão abdominal. Para as dores menstruais, ele vai ter uma ação onde ele estimula o fluxo de ti. O orégano pode ser então utilizado para as dores menstruais e regular o ciclo menstrual. As inflamações, sua propriedade anti-inflamatória, eles são úteis no tratamento de doenças inflamatórias, como artrite e tendinite. Aqui, nós vamos trazer algumas receitas caseiras da medicina tradicional chinesa que utilizam o orégano para tratar patologias específicas. O chá de orégano, ele vai preparar uma infusão de orégano seco em água quente. Beba o chá para aliviar sintomas como gripes, resfriados e problemas digestivos. Já o óleo de massagem do orégano, você vai misturar algumas gotas de óleo essencial do orégano com óleo de base, como óleo de coco ou óleo de amêndoa. Massageia suavemente nas áreas afetadas por dor e inflamações, articulações, doloridas, músculos tensos. O orégano é uma erva poderosa que oferece uma série de benefícios na medicina tradicional chinesa. Suas propriedades medicinais e suas funções energéticas e órgãos de atuação tornam uma escolha valiosa no tratamento de diversas patologias. Além disso, as receitas caseiras, como chás e óleos de massagem, podem ser facilmente incorporadas na rotina para promover a saúde e o bem-estar. No entanto, é importante lembrar que antes de iniciar qualquer tratamento, a base do orégano ou qualquer outra erva é recomendado consultar um profissional de saúde especializado na medicina tradicional chinesa. Aproveita então os benefícios do orégano na medicina tradicional chinesa e descubra como essa erva aromática pode ser aliada para uma vida mais saudável. Se você gostou desse conteúdo, faça comentário a respeito do que você achou e também compartilhe esse conteúdo com pessoas que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo. Até o próximo!